Hoje pela manhã, nós estávamos falando, respondendo uma pergunta de alguém em Romanos 7, quando Paulo disse que a lei reviveu o pecado e então ele morreu, ele disse que estava vivo e achava realmente que estava vivo espiritualmente e obedecendo a Deus em sua vida até que ele compreendeu o décimo mandamento, como a gente viu. E o décimo mandamento matou ele, no sentido que ele viu, estou morto espiritualmente, eu preciso de um novo coração, porque diferente como os outros mandamentos são, esse mandamento é que faz ou não, todos aqueles outros mandamentos serem descumpridos, ele é muito mais penetrante do que os outros. E a conclusão é essa, nós somos de um novo coração. Eu quero só continuar falando a respeito disso, lá no mesmo lugar, no Velho Testamento, para nós cearmos hoje. Em Deuteronômio 3, de 1 a 10, diz assim, Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de você, vierem sobre você e você as levar a sério, onde quer que o Senhor, o Senhor aqui é Yavé, né? É o Eu Sou, é o nome que Deus revelou a Moisés. O Senhor, seu Deus, o dispersar entre as nações. E quando você e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e o obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje eu lhe ordeno, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua sorte e terá compaixão de você e o reunirá novamente de todas as nações para onde Ele o espalhou. Mesmo que você tenha sido banido para a terra mais distante sobre os céus, de lá o Senhor, seu Deus, o reunirá e o trará de volta. Ele o trará para a terra que pertencia a seus antepassados. E você tomará posse dela. Ele o fará mais próspero e numeroso do que seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o seu coração e o coração dos seus descendentes para que você ame a Ele de todo o coração e de toda a tua alma e viva. O Senhor, seu Deus, colocará todas essas maldições sobre seus inimigos que o odeiam e perseguem. Você obedecerá novamente ao Senhor e seguirá todos os seus mandamentos que hoje lhe dou. Então, o Senhor, seu Deus, fará com que você prospere em todo o trabalho das suas mãos, no fruto do seu ventre, nas crias do seu gado e nas colheitas da sua terra. O Senhor terá prazer em você novamente e o fará prosperar assim como Ele se deleitou em seus pais. Se você obedecer ao Senhor, seu Deus e guardar os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei e se voltar para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Eu já disse aqui que o livro de Deuteronômio é um livro maravilhoso, já que quando Deus fala sobre Moisés, diz que eu levantaria um profeta semelhante a Moisés, quando ele fala sobre Cristo. Moisés está, sim, em um dos lugares mais altos da revelação de Deus na história, talvez junto com Paulo e Davi. E a gente já disse que o livro de Deuteronômio é uma série de sermões, volta e meia a série de sermões pregados por um ou por outro. Mas Moisés pregou uma série de sermões quando sentiu, ou quando percebeu, ou quando Deus mostrou que ele estava no fim, que ele ia partir, que ele ia morrer. Então, quando ia morrer, ele pensou, vou pregar uma série de sermões. E esses são sermões imperdíveis, já que todos os sermões de Moisés são imperdíveis. Mas a série que ele resolveu pregar, quando sabia que ia morrer. Então, quando você está prestes a morrer, quando você vai fazer uma série de sermões, e você sabe que aquilo são as últimas coisas que você vai pregar neste mundo. Quando você sabe que está falando, e aquilo é o canto do cisne da sua vida, você não vai falar mais nada, são as últimas palavras. Então, você não tem rodeio, você não tem tempo de ficar rodeando, e tentando passar a mão para as pessoas irem entendendo muito devagar. Você vai direto ao ponto das coisas mais importantes, e você só diz as coisas mais importantes que você aprendeu em toda a sua vida. Então, um pregador como Moisés sabe que vai morrer, e que está pregando os últimos sermões. Ele não vai fazer rodeios. Ele vai pregar as coisas mais importantes que ele aprendeu em toda a sua vida. E ele é um dos homens que mais conheceu Deus. Então, aqui no fim de todos os sermões, no fim da série de sermões que ele está pregando, se isso é verdade, em toda a série de sermões que ele sabe ser a última, imagine quando ele chega no fim da série. Então, no fim do livro de Deuteronômio, Moisés chega às coisas mais cruciais que Moisés poderia dizer a qualquer pessoa de tudo que ele conhecia de Deus. Então, é Moisés no lugar mais alto na sua série final de sermões. E hoje, eu diria que, de certa forma, é o mais crucial de tudo que ele disse até aqui, nessa série de sermões. Mas aqui, ele nos dá a solução para o que poderia ser chamado de o problema humano definitivo. Que era o que Paulo estava falando quando ele disse, então, a lei reviveu o pecado e eu morri. Quando ele estava falando sobre o décimo mandamento. Então, qual é o problema definitivo do ser humano? Qual é a solução que Moisés traz no final da sua série de sermões? Como você sabe se você está onde ele disse? Ou seja, se você experimenta o que ele está falando? E se não tiver, como você pode finalmente experimentar o que ele está dizendo? Então, aqui é o ponto culminante da série de sermões que Moisés sabe que ele está morrendo, na qual ele só falou aquilo que era essencial, mas ele chegou no essencial do essencial. Então, qual é o problema? Está realmente aqui nos versos de 1 a 4. Se você gastar tempo olhando o livro de Deuteronômio, você vai ver que, basicamente, o livro de Deuteronômio é o plano de Deus para como ele quer que os seres humanos vivam. Ou seja, como ele fez para nós vivermos, não só durante um tempo, mas para sempre. É um plano maravilhoso, é uma visão de uma vida, mesmo agora, de integridade, de generosa alegria. Se realmente vivêssemos dessa maneira que está aqui, meu Deus, como esse mundo seria diferente do que ele é. É porque tudo que o ser humano faz, sente, escolhe, é exatamente o oposto que o mundo é como ele é. E a gente chega aqui num mal, num ó, num mal, quando pensamos nisso. Deus diz repetidamente que se você viver de acordo com a lei de Deus, que nada mais é do que a expressão do seu caráter, esta será a bênção que você vai experimentar. Esta seria a sociedade que você viveria. Mas, ao longo do livro de Deuteronômio, Moisés disse e dá repetidamente o seguinte aviso, vocês não vão viver assim. Vocês vão se afastar dele. Se você vive assim, não há integridade. Se você, como Paulo enxergou, eu não tenho um novo coração, eu não tenho como fazer, lidar sequer com o décimo mandamento, que é não cobiçarais. Então, você vai ser cortado, exilado, banido. Então, no versículo 1 ao 4, Moisés está olhando pelos corredores do tempo. Sabe? Olhando pelo túnel do tempo. E está dizendo, finalmente, aqui no final, vocês vão falhar miseravelmente. Toda lei só vai matar vocês. Vocês vão falhar miseravelmente a respeito de todas essas coisas. E no versículo 1 e 2, ele diz, vocês serão dispersos. Todas as maldições da lei virão sobre vocês. E no versículo 4, vocês vão ser banidos. Isso é uma péssima notícia. É uma má notícia. A lei é maravilhosa, santa e boa, mas ela não é uma boa notícia. Ela é exatamente a notícia mais terrível que o ser humano pode ouvir. Oposta à notícia que o Evangelho é, a lei é um ministério de morte. A lei não tem plano de salvação nela. A lei não tem cláusulas de salvação. Porque a lei diz, quem pecar, morre. Você vê? Não há nenhum plano para quem pecar. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei. A lei não é boa notícia. A lei não pode fazer nada, a não ser fazer o que Paulo disse. A lei, por exemplo, desse mandamento, reviveu o pecado e o pecado me matou. Porque a lei não contém um plano de salvação nela. A lei é a manifestação da perfeita natureza de Deus. Então, a lei diz que quem pecar, morre. Como todo mundo pecou, todo mundo morre. E o que eu tenho que fazer? A lei diz, não, você não tem que fazer nada, você morre. Mas o que eu posso fazer para remediar isso? Você não pode fazer nada. Quem peca, morre. Você pecou, morre. É isso. A lei é assim. É assim que a lei se cumpre. Então, não é que a lei tem um plano de salvação muito difícil, que ninguém consegue alcançar. E que aí o Evangelho é um plano de salvação. Não, não é isso. A lei não tem plano de salvação. A lei diz que se alguém peca, ela morre. E não há nada para ser feito. A não ser que você nunca tivesse pecado. Portanto, a lei não está te ensinando como ser salvo. Está te ensinando como você está morto. É uma má notícia. No entanto, nós não devemos ler esses textos, esses sermões de Moisés e começar a dizer, aquele povo de Israel era complicado, no deserto, eles ficaram. Porque a lei não está dizendo isso para eles, não é? Só. Está dizendo para todo mundo. Está dizendo para Paulo. É por isso que ele disse, quando eu entendi a lei, então eu morri. Ele já estava morto, mas ele não percebia, porque ele achava que podia viver espiritualmente por aquilo que ele fazia. Quando, na verdade, a lei não dizia nada, se você fizer isso, eu vou te salvar. Não, você não pode pecar nunca. Porque quem pecar, morre. E você não tem como, mesmo que obedecesse uma ou outra coisa, a compensar aquilo que você fez. Na história de Israel, nós só vemos o que está escrito sobre toda a raça humana. Sobre Paulo finalmente ter entendido, sobre eu ter entendido, você ter entendido. Infelizmente, às vezes na igreja, é pregado a lei no lugar do evangelho, por exemplo. As pessoas ainda acreditam que a lei, de alguma maneira, pode ser ou misturada ao evangelho. Só que o evangelho é uma notícia. A lei é o que eu devia fazer. O evangelho é o que outra pessoa fez. É uma notícia. A lei está falando diretamente sobre o que eu devia fazer, o que eu não fiz, e qual é a punição disso. E Jacob Niedelman escreveu um livro chamado Por que não conseguimos ser bons? Em 2007. Ele morreu há pouco tempo, em 2022, se eu não me engano. Mas por que não somos... Ele não é um cristão. Ele é um filósofo, autor, famoso, ele é judeu. e ele foi educado na Universidade de Harvard, Yale e Freiburg, na Alemanha. Ele se tornou, assim, um pensador importante. E o ponto básico do livro, Por que não conseguimos ser bons? É óbvio, mas infelizmente não tem sido óbvio nem na igreja. Ele aponta no livro, e você vê, não é um cristão, ele aponta que todos os teóricos sociais estão escrevendo livros. Como a sociedade devia viver. Como as pessoas deviam viver. Como as famílias deviam viver. Como os casais deviam viver. E os terapeutas estão falando sobre como você devia lidar com isso, como você devia lidar com aquilo. Os líderes políticos estão escrevendo livros sobre como devemos viver. Mas Niederman diz, todo mundo perde um ponto. Todos nós já sabemos isso. É totalmente inútil. Ler o último livro da sociologia, como as pessoas devem viver. Ou a última explicação do terapeuta, como eu devia viver. Nem ele vive daquele jeito. Ninguém vive. E a pergunta é, por que nós não conseguimos viver? Nem como nós achamos que devemos viver. Nem como nós cobramos das outras pessoas. Então, o livro dele, ele tem vários, mas esse livro, um dos livros, ele tem vários livros famosos, mas por que não conseguimos ser bons? Nós sabemos o que não devíamos fazer. Nós sabemos que tipo de ação nossa destrói relacionamentos. Nós sabemos que a questão da sociedade, da cultura, não é que as pessoas não sabem o que elas deviam fazer. Elas sabem, todo mundo sabe. Todo mundo conhece a regra de ouro, não faça outro, que você não quer que as pessoas façam a você. Mas enquanto você cobra que as pessoas sejam maravilhosas com você, você não é maravilhoso com elas. E você faz para os outros aquilo que você achava que as pessoas não deviam fazer com você. Ele diz. No livro, por exemplo, Niedelman diz que os seres humanos sabem o que é bom. cobram dos outros isso. Dizem como o mundo devia viver, fala sobre os países que vivem em paz, não é assim? Então, outro dia eu até botei uma foto e escrevi uma frase assim, dizendo que os Beatles, por exemplo, só falavam sobre paz, você devia ter paz, viver em paz, e o mundo todo se abraçar na paz. Então, eles brigaram, não tiveram paz, acabou a banda, eles nunca mais se juntaram de novo. É assim. Esse é o livro de Niedelman. Por quê? Nós não conseguimos ser bons e permanecemos, ele diz, misteriosamente incapazes de adotar e praticar internamente as ideias e ideais éticos, morais, que nós mesmos sabemos que seriam melhor. Ele diz que esse é o problema definitivo, que é totalmente inútil, o próximo livro de como você devia agir. Porque todo mundo já sabe como os pais deviam ser, como os filhos deviam ser, como os maridos deviam ser, como as esposas deviam ser, como todo mundo devia ser, como os governos deviam ser, como a sociedade devia ser. E você vê, ele não é um autor cristão. Ele diz, nós sabemos como devemos viver. E as pessoas continuam escrevendo como nós devemos viver. ou seja, ou seja, de alguma maneira, nós, o homem, de maneira geral, não tem a revelação bíblica da lei, mas a lei é algo que não é notícia também para nós, porque nós já nascemos com a lei, pelo menos parte dela colocada em nossos corações. e você vai ver criancinhas já fazendo coisas ruins, mas elas reclamam quando o outro roubou o bichinho dela. Ela também rouba, mas quando alguém pegou a borracha dela, ela reclama. Está errado. Você vai ver criancinhas dizendo, eu te dei um pedaço do meu bolo, agora você tem que dar um pedaço do seu. Ah, não vou dar não, está errado. Eu dei. Então, ela já sabe. É o que Paulo diz em Romanos 1. É o que a gente diz que quem não conhece o Evangelho vai ser condenado, quem não conhece a revelação de Deus, porque todos nós temos aquele gravador como a gente já falou, que grava tudo que a gente, todas as cobranças éticas que a gente faz das outras pessoas. E um dia Deus vai ligar o gravador para a gente ouvir que a gente ficou gravando durante 30, 40, 50 anos. A gente dizia, essa pessoa não devia mentir, mas a gente mente. Deus vai mostrar no dia, está vendo? Você sabia que mentira era errado. Essa pessoa não devia valorizar essa coisa aí que não é importante, mas você valorizava. Essa pessoa não devia fazer isso, mas você fazia. Essa pessoa não devia ser cheia de ódio, mas você era. Essa pessoa lá devia perdoar, mas você sabia que devia perdoar, mas você não perdoava. Sabemos como viver, Niedelman diz, simplesmente não conseguimos. a lei diz, não cobiçarais. Paulo diz, morri. Morri. Eu sei, não devo cobiçar. A gente viu bastante, várias implicações do que cobiçar significa. Não conseguimos reunir a capacidade de forma consistente de viver como deveríamos e é por isso que ainda temos o mundo como ele é. Niedelman diz que não é um conhecedor do evangelho. e sabemos o que é certo, não conseguimos fazer, esse é o problema. Há uma escritura chamada Beck Piper, eu já contei aqui que ela estava fazendo um curso em Harvard com um dos terapeutas mais famosos, ele estava dizendo que ele estava mostrando casos, estudo de casos, estava mostrando um cara que tinha uma vida devastada, cheia de problemas e amarguras e tudo e esse terapeuta famoso de Harvard disse que conversando com ele mostrou a ele que tudo aquilo vinha dele ter um ressentimento profundo da sua mãe e que todas as coisas da vida dele estavam desse jeito porque esse ressentimento contaminava tudo e então o terapeuta disse a gente chegou ele conseguiu ver que tudo vinha dessa amargura dessa falta de perdão dessa coisa que ele tinha com a mãe dele e aí vamos passar para o próximo caso aí o pai Piper levantou a mão lá nessa nessa aula que fazia parte desse curso de Harvard e ela disse assim não, não, não peraí mas e aí o que foi que aconteceu ele perdoou a mãe a vida dele então mudou e aí o terapeuta falou não, não é disso que era o nosso assunto e aí as outras pessoas começaram a levantar a mão também não, mas assim como é que ele vai se ele falou assim ó, para o que vocês queriam é que ele tivesse um coração que perdoava mas a gente não pode dar isso a ele a gente pode mostrar que alguém devia perdoar mas a gente não sabe fazer uma pessoa perdoar a gente não sabe fazer nem a gente perdoar vocês queriam que ele tivesse um novo coração e vocês queriam que eu como terapeuta desse a ele um coração que perdoasse a mãe dele mas eu não sei como fazer isso nós não podemos fazer isso isso está além do nosso alcance fazer alguém perdoar alguém você pode dizer perdoar essa pessoa seria muito bom para você é isso que Niedermann está dizendo nós sabemos o que é bom mas porque que nós não conseguimos fazer o que é bom ele não perdoava a mãe dele ou se ele ia perdoar ou não ia perdoar eu não posso fazer nada a respeito disso era o que Paulo estava dizendo quando ele tinha que ter um novo coração porque o não cobiçarais o matou e quando termina isso você vê nós só podemos dizer como ele devia viver devia uma vida de perdão e perdoar a sua mãe mas nós não podemos saber fazer ele fazer isso e não podemos mudar o coração dele vocês queriam vocês queriam que a gente fosse Deus e eu nem acredito em Deus eu não sei como ele perdoa a mãe dele não tem como fazer então se você está procurando ele respondeu para Pérpet um coração perdoador você está no departamento errado com os homens os homens não sabem dar às outras pessoas um coração que perdoa um coração que não se ressente um coração que não deseja o que não deve desejar não sabemos nós podemos dizer esse teu desejo por isso está te destruindo mas nós não sabemos fazer essa pessoa parar de desejar aquilo não libertamos as pessoas das suas escravidões não podemos dar a ela um outro coração que deseje outras coisas podemos falar vai para a praia olha para o sol vai para a montanha respira o ar puro mas em que você vai ajudar ele a perdoar a mãe dele? ele vai descer da montanha e vai continuar não gostando da mãe dele tendo os mesmos ressentimentos porque ele precisa de um coração diferente do dele mas isso isso não está no nosso departamento pelo menos é um terapeuta honesto então qual é a solução? versículo 6 olha para isso é incrível isso é um presente de Deus isso não é algo que você pode fazer é algo que Deus faz apesar de ser banido e ser expulso o verso 6 diz o Senhor seu Deus vai circuncidar o seu coração essa é a linguagem metafórica usada aqui o que isso significa? bem se a gente tem que entender que Deus circuncido o coração como Paulo disse que a gente tem que ter um novo coração a gente tem que entender o que é coração e o que é circuncisão porque senão você não entende o que é circuncidar o coração se você mesmo que você soubesse o que é coração mas não sabe o que é circuncisão você não sabe o que é circuncidar o coração e se você souber o que é circuncisão mas não souber o que é coração você não vai saber o que é um coração circuncidado então primeiro de tudo o que são os corações, você diz bem, eu sei o que é coração nossa cultura, normalmente nós e até os cristãos tem a mesma ideia do que é o coração, a gente acha que é o coração e a pessoa diz, o coração é a fonte de todas as nossas emoções e dos sentimentos, em oposição a cabeça, a mente, por isso a pessoa diz assim eu sou muito coração, eu tomo decisões com coração, você vê, ela está com uma definição falsa do que é coração e muitos cristãos vão dizer a mesma coisa às vezes eu tomo atitudes muito com o coração ela está dizendo, eu nem penso eu fui lá e fiz foi o impulso do coração ou seja, a gente diz que o coração é a fonte das emoções em oposição a nossa cabeça que pensa então se meu coração é mau eu diria que minhas emoções são mais mas minha mente até que pode ser boa e eu ajo com o coração, isso está errado de acordo com a verdade de Deus não é essa a definição, a Bíblia não usa a palavra coração dessa maneira e é muito perigoso quando a nossa cultura usa palavras com definições opostas às de Deus e a gente pega as definições da cultura e traz para a Bíblia é óbvio que a Bíblia passou a ser um livro fechado para nós quando a gente diz isso porque a gente está definindo as palavras não conforme Deus mas conforme o mundo a cultura, o humanismo então a Bíblia não usa a palavra coração da maneira como usamos deixa eu só ver aqui a hora não está ali põe a hora para mim aí ah sim, melhorou então na Bíblia o coração é o centro do eu é o centro de tudo o coração não é o centro das nossas emoções ele é o centro do eu atuante então o coração controla não apenas as suas emoções ela controla os seus pensamentos o teu coração o teu coração controla a tua vontade e o teu coração controla as tuas ações é por isso que a gente justifica o mal por exemplo você sabe que algo é errado mas o coração faz a tua mente começar a pensar em um monte de maneiras com que aquilo no teu caso não é errado porque o coração controla a mente ele controla os teus sentimentos a tua mente e ele que controla a tua vontade e as tuas escolhas é por isso que Jesus disse que sendo o coração mal se a luz que é em ti que é o coração que controla tudo se ele é trevas Jesus diz quão grandes são essas trevas porque as trevas então elas estão na mente estão na vontade estão nos sentimentos não é escapatória dessas trevas porque não há nada luz em você ele diz se a luz que é em ti que é o seu coração que seria o centro de tudo é trevas então tão grandes são essas trevas porque as trevas estão controlando a mente estão controlando a vontade estão controlando as emoções estão controlando as suas escolhas estão controlando o seu o seu fazer o seu querer e o seu efetuar se ele é trevas então as trevas estão controlando tudo não há algo em você para sair disso porque tudo é controlado pelo que está em trevas que é o coração portanto você não pode usar a mente para escapar porque a mente é subserviente ao coração o coração é o eu atuante porque na Bíblia o coração é o centro dos seus compromissos fundamentais as coisas que você mais acredita as coisas que você mais espera as coisas que você mais se apoia as coisas pelas quais você vive a maneira com qual você interpreta a vida a atitude de todas as pessoas o coração faz isso o coração faz isso botando você no centro as coisas que você olha e diz se eu tivesse isso eu seria feliz então é o teu coração ele está dizendo é isso que vai te fazer feliz Jesus está dizendo se eles forem trevas se ele for trevas e dizer para você o que vai fazer de feliz não é o que te faz feliz então quão grandes são suas trevas você não tem como escapar dela é isso que a depravação é total porque a depravação o pecado dominou o coração do homem e como o coração controla tudo não há nada no homem que pudesse ser o lugar onde ele colocasse o pé para sair do abismo ele está lá não há nada mas o que é que sejam as coisas que você considera dessa maneira elas determinam tudo e é por isso que Jesus disse onde está o teu tesouro está o teu coração o teu coração está sempre focado naquilo que ele acha mais importante você mesmo seus próprios interesses e ele julga tudo faz tua mente tuas escolhas tua vontade e é isso que é o é o o núcleo central da cubiça o teu coração então Jesus disse pois onde tiver o seu tesouro aí estará também o vosso coração e a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos são bons tudo será luz e porém os teus olhos se forem maus o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que há em ti são trevas quão grandes são as tuas trevas ele está dizendo se teu coração fosse bom você ia saber viver em qualquer situação Jesus podia sofrer podia ser abandonado podia ser cuspido podia ser crucificado podia ser mas ele em todas essas situações estava se saindo de maneira que Deus era glorificado por causa do seu coração nós costumamos dizer que são essas situações que estão fazendo a gente tomar as decisões erradas quando na verdade as situações não têm nada a ver com isso é o coração o seu problema é o seu coração porque se o seu coração é trevas quão grandes são as tuas trevas veja para alguns de vocês sua maior alegria não é o que deveria ser sua maior alegria mas é o coração que está definindo isso e o seu maior medo não deveria ser todos os seus medos e ansiedades é porque alguma coisa está definindo o que você devia temer mais e está errado então você está controlando a tua vida está controlando o teu pensamento se alguém falar para você isso você vai ter uma uma justificação porque o coração controla a mente também porque suas emoções fluem desses compromissos fundamentais do coração elas são moldadas por esses compromissos fundamentais e todas as suas decisões e todo o seu pensamento e toda a sua imaginação também é controlada pela mesma coisa o coração é o lugar onde você decide o que mais te motiva onde é decidido isso onde é decidido o que te empolga é onde é decidido o que captura a tua imaginação os teus sonhos o que você acha bonito o que você acha atraente não adianta alguém dizer assim olha como isso é bonito olha como Deus é lindo se o teu coração não acha ele lindo não importa o quanto alguém diga que ele é lindo você não acha ele lindo por isso que Jesus disse que a luz e o mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz qualquer que seja ou quaisquer que sejam essas coisas isso afeta tudo molda todo o resto ele molda a mente o pensamento a avolição o fazer então o que é um coração circuncidado agora que a gente sabe o que é o coração o que é um coração circuncidado a circuncisão era o ritual pelo qual os israelitas passaram quando eles se comprometeram em obedecer a Deus eles iam ter uma marca uma marca que eles carregassem com eles a circuncisão era obedecer a Deus quando eles se comprometiam em servindo e aliança ontem no casamento eu estava falando como os animais eram partidos então Deus encontrou uma maneira porque os animais eram partidos mas depois você acabava a cerimônia e é óbvio que os animais acabou ali você não ia ficar carregando os animais mas então ia ver como partir os animais ia ver nos próprios pessoas que se aliançaram com Deus eles iam carregar o corte a marca do que era a aliança então o coração circuncidado é óbvio não é uma coisa física como era a circuncisão é uma metáfora mas é óbvio que a metáfora quer dizer algo real algo importante quer dizer que você precisa de um coração circuncidado é a maneira de Deus e de Moisés naquela série de sermões finais dizer não é suficiente você obedecer a Deus não é suficiente você fazer o que Deus está movendo dizendo como um dever não é suficiente obedecer a Deus externamente que é o que Paulo achava que fazia e enquanto ele não percebeu que era o décimo mandamento ele achava que estava vivo então veja a circuncisão representa o externo o corpo o físico e um coração circuncidado está dizendo não basta servir a Deus apenas porque você tem que fazê-lo porque é o certo você deve servir a Deus porque você quer porque você ama você amava o pecado agora você tem que amar a santidade você não pode buscar a santidade continuando amando o pecado os homens lá fora não estão falando ah eu tenho que pecar hoje ah essa coisa difícil de pecar agora eu acordo de manhã eu tenho que ficar pensando em como vou pecar se eu me distrair eu passo o dia inteiro sem pecar não é assim os seres humanos não pecam por uma regra externa eles pecam por causa do coração deles eles amam isso ninguém precisa ordenar ninguém precisa mandar eles realmente obedecem o pecado o pecado realmente reina dentro deles não num livro ah que pecado eu tenho que cometer hoje vou ter que fazer isso vou ter que fazer isso vou ter que fazer aquilo vai ser difícil porque como é que esforço que vai ser fazer isso Deus está dizendo isso o coração circuncidado não vai servir a Deus apenas porque você tem de fazê-lo você deve servir a Deus porque você quer porque você ama Jesus disse eles amaram mais as trevas então você tem que amar mais a luz e o velho puritano certa vez disse que eu estava lendo há muito tempo atrás que a grandeza do ser de Deus exige um amor que não pode ser a resposta de uma exigência a grandeza do ser de Deus ele diz exige um amor que não pode ser apenas uma resposta a uma obrigação o que isso significa o que o que nós fazemos com a nossa solidão o que os homens lá fora fazem com a solidão o coração deles leva eles a sonhar desejar querer coisas de acordo com a escuridão ninguém quando ele está sozinho ele começa a sonhar almejar a imaginação dele voa quando nós estamos na mesma situação o que acontece sobre o que você sonha automaticamente instintivamente o que você deseja o que você planeja o que a ideia de que vai te fazer feliz e pleno vem que sonhos vem que imaginações fluem automaticamente não porque você lê um livro tem que pensar aquilo mas porque elas elas estão lá o que mais você gosta de ler o que você mais ama instintivamente automaticamente não porque precisa não porque quer pense num homem num homem natural ele está ali ele não tem nenhuma ordem que ele tem que ler alguma coisa ou tem que pensar em alguma coisa ele só está pensando o que ele pensa o que ele sonha o que ele quer é aí que está o seu coração onde o teu coração vai nesses momentos está dizendo onde o seu coração está e essas coisas são as que você estabelece no coração o que são essas coisas cada um de nós a gente pode olhar para nós mesmos e você pode estabelecer coisas essenciais diferentes como acontece alguém do sexo oposto sua carreira dinheiro não sei mas a maior coisa do mundo a maior coisa do universo a coisa mais bela a coisa mais digna a coisa mais do mundo é o que? é Deus mas nossos corações naturalmente não se fixam nisso não é nele que está o nosso tesouro nossos sonhos nossos planos nossas ideias de futuro feliz assim que o homem é então todas as coisas que o homem sonha é cobiça nos seus melhores momentos e você vê aqui não importa o que se certo em si mesmo ou não mas se no entanto você tivesse um coração circuncidado e se no entanto Deus viesse de fora e corrigisse o seu coração para que a coisa que você mais deveria fazer fosse a coisa que você mais quer fazer a coisa que você deve fazer ser a coisa que você mais ama a coisa que você deve fazer ser a coisa que você mais se sente animado em fazer ao mesmo tempo esse é o coração circuncidado a única cura para a cobiça isso é algo espantoso que a coisa que você mais deseja fazer seja a coisa que você mais deveria fazer que essas coisas se encontrem é por isso que John Newton um grande assim um grande pastor realmente compositor de hinos então ele mistura grandes teologias a grande teologia que ele pregou a esses hinos então ele acho que tem mais de 400 hinos apesar de Amazing Grace ser o mais conhecido ele tem uma quantidade enorme de hinos e uma quantidade enorme na sua obra teológica há um hino dele que diz nosso prazer e nosso dever embora antes opostos ou seja o que devíamos fazer e o que queríamos era o oposto antes ele está falando dele antes da graça maravilhosa desde que vimos sua beleza a beleza de Cristo estão unidos para nunca mais se separar essa é a descrição de John Newton do novo coração e o momento em que você se encontra e você encontra o seu prazer e o seu dever indo em direções diferentes o meu dever era esse mas meu prazer é aquele então é o oposto do coração circuncidado eu tenho que fazer isso eu devo fazer isso eu acredito em Deus eu sei que ele é a coisa mais valiosa mas ele não é a coisa que eu mais desejo eu sei que ele é a fonte de toda alegria mas eu acho que outra coisa vai me dar mais alegria do que ele sei que eu tenho que fazer isso eu sei que eu preciso ser uma pessoa assim fazer essa coisa aqui mas a minha paixão não está nisso então as coisas que eu mais desejo não são as coisas que eu devia desejar Paulo diz essa é a escravidão e na segunda estrofe desse hino de John Newton ele diz nosso prazer e nosso dever na verdade repete embora antes opostos desde que vimos sua beleza foram unidos para sempre e quando isso acontece você tem um coração circuncidado você tem um novo coração é isso que Jesus disse que a gente vai sear daqui a pouco essa é a nova aliança na qual Deus lhes dará um novo coração então algo tão grande assim deveria estar em toda Bíblia você diz está com vários nomes diferentes Ezequiel Jeremias dizem que Deus lhe dará um novo coração Moisés está dizendo que é um coração circuncidado é a mesma coisa você vê e não apenas um coração circuncidado é o Espírito de Deus é o Espírito de Deus diz eu escreverei minha lei no seu coração para que você me ame quando Jesus fala com Nicodemos em João 3 ele cita Ezequiel 37 você deve nascer de novo do Espírito e Nicodemos era algo era alguém extremamente zeloso como Paulo com o fazer mas você vê havia uma desassociação entre o fazer e o querer nele ele se esforçava para fazer coisas mas não era lá que estava o seu coração e a mesma coisa então é dita nascer de novo nascer do Espírito receber um novo coração um coração circuncidado tudo são coisas sinônimas na Bíblia essa é a solução para o problema humano definitivo que sabemos como Niederman disse porque não conseguimos ser o que sabemos que devemos ser porque não conseguimos ser bons então como a gente sabe se a gente tem isso como você sabe se tem esse novo coração ou esse coração circuncidado existem três sinais embutidos nos versículos no sermão de Moisés no versículo 6 a 8 que acho que são extremamente importantes para saber se você tem um coração assim ou não aqui está o primeiro sinal bem as três palavras que nos dizem os três sinais são amar obedecer e viver e todas elas estão aqui no versículo 6 diz Deus circuncidará o seu coração para que você o ame de todo o coração e de toda a alma o que isso significa bem o primeiro sinal de um coração mudado ou de um novo coração ou de um coração circuncidado é uma mudança na quantidade de conhecimento religioso não mas na qualidade da consciência espiritual isso é muito importante porque você pode empilhar conhecimento correto mas essa pilha de conhecimento correto necessariamente há pessoas que realmente estão há 20 anos ouvindo bons sermões elas não mudaram absolutamente nada conversão ou novo nascimento ou novo coração não é uma mudança de quantidade de conhecimento simplesmente é óbvio que é através da verdade que alguém é regenerado e através da verdade que ele é santificado mas não é não há correlação em mais conhecimento e um coração mudado é uma nova qualidade e consciência espiritual quando diz Deus circuncidará o seu coração Moisés sempre tinha pregado bons sermões para aquelas pessoas sempre que esse novo coração é mencionado é mencionado em termos de linguagem sensorial a bíblia usa repetidas vezes a linguagem sensorial para falar desse coração se você voltar por exemplo em Deuteronômio 29 verso 13 e 4 é apenas um capítulo antes do capítulo que a gente está vendo que é o capítulo 30 ele diz Deus dará a você um coração para entender olhos para ver e ouvidos para ouvir você vê coisas sensoriais olhos para ver e ouvidos para ouvir o que isso significa? já que todas as pessoas a maior parte tem olhos e eles funcionam e tem ouvidos e eles funcionam você conhece a doutrina você conhece Deus conhece a santidade de Deus conhece a justiça de Deus conhece o amor de Deus conhece essas coisas mas quando você recebe um novo coração Moisés está dizendo você verá isso você não apenas saberá a respeito disso você vai provar isso sensorialmente por isso que ele usa a linguagem sensorial você vai saber ao experimentar o que é diferente de saber de outra forma você vai realmente experimentar aquilo que você sabe como o Jonathan Edwards diz você pode saber que o mel é doce você já sabe então é o conhecimento do mel e você pode até saber toda a estrutura molecular do mel e você é um mestre sobre o mel mas isso não é conhecer o mel como quando você bota o mel na boca e você sabe é doce é maravilhoso você tem boca para sentir o mel é isso por isso que Deus está usando a linguagem sensorial você vai ter olhos para me ver vai ter ouvidos para me ouvir e não só saber que Deus fala coisas maravilhosas e faz coisas maravilhosas e por isso que a Bíblia diz ó prove e vê que o Senhor é bom é outra linguagem sensorial como quando você prova o mel em vez de simplesmente ter uma palestra sobre o mel na melhor lugar do mundo de palestra e você se tornar um expert do mel isso é maravilhoso mas prova o mel e vê como ele é doce Deus está dizendo ó prova e vê que o Senhor é bom só Deus pode dar um coração que faz isso olhos para ver ouvidos para ouvir coração para sentir então Jonathan Edwards que eu estava mencionando ele viveu numa época que é muito diferente da nossa porque todas as pessoas que Jonathan Edwards conhecia eram cristãs todas pessoas em Northampton Massachusetts eram batizadas todas acreditavam em Cristo todos acreditavam que ele morreu e ressuscitou para nos salvar então Jonathan Edwards podia ser uma pessoa que fala o que eu vou fazer nessa cidade essa cidade é maravilhosa todos creem em Cristo todos em Massachusetts acreditam em Cristo todos dizem que ele morreu para nos salvar hoje em dia a gente diz até que se uma pessoa não acredita no que a Bíblia realmente diz mas diz que crê em Cristo ela está salva mas Jonathan Edwards sabia que todo mundo na cidade dele dizia que acreditava em Cristo e ouvia a pregação do Jonathan Edwards mas ele não era ele não era tolo assim todas as pessoas eram batizadas na igreja todos acreditavam na trindade todos acreditavam na divindade de Jesus e que ele morreu pelos nossos pecados ainda assim Jonathan Edwards sabia que na verdade e todas as pessoas que realmente conhecem Deus sabem o que as pessoas tem muito medo de falar cada vez mais já que eu já disse que as pessoas são muito específicas no que é a verdade até você colocar gente de fato a verdade ou uma igreja as pessoas não apesar de não se tiver outro evangelho que não seja esse evangelho seja anátema seja maldito se um anjo pregar um evangelho diferente seja anátema mas aquela pessoa ali que era teu amigo aquele grande pastor ele está pregando um evangelho diferente mas eu acho que ainda é o evangelho está vendo quando a pessoa tem nome se é alguém que eu gosto aí não um anjo do céu é anátema qualquer um é anátema mas aquela pessoa ali está pregando diferente ah não mas ainda assim é salvo ainda assim ele quer que Cristo é mas o anjo que você disse que ia pregar outro evangelho estava pregando o evangelho e estava só pregando uma coisa diferente do que é a verdade mas estava falando do evangelho e aí você disse que era anátema não ia ser anátema o anjo todo mundo mas essa pessoa não aquele lá não aquele lá também não e aquela outra também não na prática tudo é mentira Jonathan Edus ele não era tolo todo mundo na sua cidade acreditava que Jesus morreu acreditava na trindade acreditava que ele morreu pelos nossos pecados isso apesar do fato de todas as pessoas lá na cidade dele é serem batizadas e viverem razoavelmente pelos princípios cristãos ele sabia que a maior parte não era não tinha um coração circuncidado eram batizadas eram membros e ele sabia que várias não tinham coração circuncidado então Edus viu isso e qualquer pessoa séria com a palavra de Deus sabe mas ao contrário de nós e ao contrário de uma geração que talvez seja a mais covarde entre as gerações ele falou muito sobre isso ele não estava falando todo mundo simplesmente que era batizado na cidade de Northampton ou em Massachusetts era tudo salvo porque todos criam em Cristo todos eram batizados e todos acreditavam na trindade etc ele realmente escreveu quatro livros a respeito disso quatro para mostrar o que é uma pessoa realmente regenerada e o que ela não é e o que não é no entanto se a gente pudesse pegar isso e resumir essa grande literatura dele a respeito disso basicamente algo que ele disse aqui vai sintetizar as profundidades do que ele falou ele diz assim pessoas com um novo coração amam e obedecem a Deus pela beleza atrativa que Deus tem em si mesmo elas não amam e obedecem a Deus porque tem que fazer isso elas não amam e obedecem a Deus para obter coisas mesmo que seja perdão salvação elas não amam e obedecem a Deus como meio para um fim não ir para o inferno elas obedecem a Deus porque amam como um fim em si mesmo elas amam Deus esteticamente ele falava muito sobre a beleza estética de Deus um anjo não obedecem a Deus para não ir para o inferno sim para aqueles que já ouviram essa ilustração essas várias pequenas coisas que sintetizam pensamentos profundos como esse devem ampliar isso às vezes a gente faz muitas coisas porque a gente tem que fazer você já talvez tenha que ter tido lido muito livro quando você estava no ensino médio na faculdade você não queria ler mas você tinha que passar você tinha que fazer a prova você achava até chato mas você tem que ler porque o seu interesse não é naquilo em si então por que eu por exemplo leio leio tanto agora não é para passar em nada não é é porque eu tenho um prazer na própria coisa em si e não estou vendo a utilidade simplesmente daquilo que vai ter da minha vida ou aquelas horas que eu estou investindo para algum propósito específico essa é a grande diferença você pode ter que um dia na sua vida por fazer por exemplo quando eu estudava no Vila Lobos apreciação musical você tinha que identificar os estilos pelo estilo qual era o autor era Mozart era Beethoven era Bach então algumas pessoas podiam estudar aquilo só porque elas eram obrigadas elas tinham que passar aquilo mesmo era tocar um instrumento aquilo ali depois às vezes jogado fora então mas aí depois às vezes anos depois a pessoa adora escutar Bach mas não é para passar mais nada é só porque ela gosta só porque é o seu prazer e ela vai gastar dinheiro com isso com livros ela não está interessada em 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 alguma coisa em si ela tem interesse na na própria coisa e de uma verdade o coração circuncidado é aquele que ama a Deus esteticamente e então ele diz Deus não é útil para essas pessoas Deus é lindo para elas e Jonathan essencialmente está dizendo isso uma pessoa com um novo coração para obedecer a Deus apenas porque tem que fazer isso para obedecer a Deus porque isso leva a algum lugar leva a um casamento melhor leva a uma sensação de perdão a uma uma coisa uma 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 melhores relacionamentos na família melhor comunhão com as pessoas e também me leva para o céu é bom para casamento é bom para a sociedade é bom para muitas coisas ele diz não são pessoas que tem um novo coração mas essa pessoa que tem um novo coração começa a encontrar Deus esteticamente belo em si mesmo apenas quer estar perto dele é por isso que elas obedecem elas obedecem para agradá-lo elas obedecem porque acham ele lindo elas obedecem porque esse é o prazer delas é quase é quase Jesus dizendo fazer a vontade do meu pai não é o que eu tenho que fazer é minha comida é minha bebida eu sinto essa necessidade é como uma água descendo é na minha garganta seca é como a comida deliciosa chegando no meu estômago vazio obedecem ao meu pai é isso não é eu tenho que fazer para alguma coisa pessoas sem o novo coração obedecem a Deus é óbvio porque elas às vezes sabem que aquilo é certo ou precisam obter coisas elas querem obter o perdão mesmo quando são coisas boas não é o evangelho da prosperidade elas querem obter perdão elas querem obter bênção elas querem obter o céu elas querem obter uma morte em paz elas querem obter elas obedecem a Deus para obter coisas mas as pessoas com novos corações obedecem a Deus para obter Deus Jonathan Edwards diz elas querem Deus elas querem estar com Ele elas querem desfrutar Dele elas querem sua companhia elas não estão obedecendo a Deus não tem nada a ver com a lei é por isso que a ideia de que a graça faz alguém viver uma vida que desonra a Deus porque agora Ele já está salvo é óbvio que essa é a teoria de um coração não circuncidado como resultado pessoas com esse novo coração podem ter estado na igreja por anos e conhecer doutrinas antes de ter um novo coração e isso não faz nenhuma diferença mas uma vez que elas recebem um novo coração as mesmas doutrinas ganham vida isso é elas eram apenas abstrações Jesus é o deleite da alma ela fala para ela é uma abstração ela não consegue ela não pode provar o deleite então ela vai para o humanismo secular e explica porque ela não tem deleite eu sei você vai ver sempre isso eu sei você não tem você está sendo necessitado mas o amor de Deus ah pastor eu sei que Deus me ama mas aquela pessoa que eu me amava me abandonou então na verdade eu sei que Deus me ama é dizer mas isso não faz diferença diferença era o amor daquela pessoa ela não me ama mais agora a minha vida acabou eu sei que Deus é soberano quando a pessoa diz isso você já vem eu sei que ele é soberano mas então é o mais a pessoa não prova que Deus é soberano ela não tem ouvidos quando ela fala isso ela não tem olhos para ver a pessoa diz eu sei que Deus é suficiente mas se eu não tiver que fazer outra coisa aqui como é que vai ser então você vê ela não sabe que ele é suficiente ela sabe o que disseram para ela ela sabe como aquele Niederman disse que as pessoas sabem o que é bom mas elas não conseguem fazer elas não tem como experimentar mas quando você tem um novo coração Moisés está dizendo Jonathan Adams essas coisas se tornam realidades você vê o amor de Deus e antes você apenas sabia que Deus ama você diz eu sei que ele me ama mais mas agora o amor de Deus é como mel colocado na boca você sente o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado quer dizer nós não aprendemos simplesmente uma palestra sobre o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações você sente o poder de Deus mas antes você apenas acreditava que Deus é poderoso você falava sobre a graça mas ela não era maravilhosa não para você outras palavras coisas que antes eram apenas abstrações se tornam é incrivelmente galvanizantes ou seja você fica com um teflon na vida as coisas não colam em você por amargura como amargura na sua vida por que? não importa que coisas sejam porque Deus é tão real que ele te ele te ele te reverte de um teflon que não tem raiz de amargura na sua vida elas são emocionantes são transformadoras em segundo lugar isso muda você muda você veja o ponto principal de toda essa passagem é que por causa desse coração mudado você obedece você não obedece para ter um coração mudado você não pode obedecer para obter um coração mudado porque a tua obediência ia ser com interesse que óbvio não é em Deus é no que você quer o coração mudado não é o resultado da obediência a obediência é o resultado do coração mudado o coração mudado vem como um presente da graça de Deus e a partir do coração mudado flui uma vida agora que quer estar com Deus e quer obedecê-lo as razões que o evangelho dá para obediência não tem nada a ver com a lei a pessoa já sabe que a lei não condena mais mas tudo que ele quer é obedecer a Deus muitas pessoas mas como assim para que porque tem que obedecer se eu já estou salvo esse é o argumento de cristãos porque óbvio ele não tem um coração circuncidado se você realmente tem um novo coração você muda você muda porque tem um novo coração você não muda para ter um novo coração há pessoas que dizem ah eu gosto de você do que você acabou de dizer sobre Jesus isso me move bem quando eu estou no culto eu acho tudo maravilhoso as músicas me emocionam a pregação me emociona eu acho o sermão ótimo eu amo os sermões isso é maravilhoso mas Jonathan Etos diria que essas pessoas ficaram impressionadas a menos ele diz Jonathan Etos diria para você eu fico feliz que você que você goste dos sermões do José Marbeça talvez eles façam você chorar isso é maravilhoso você sente mas você não sente a realidade espiritual se você não mudou você ficou emocionado mas você foi embora e tudo se passou bem as pessoas que te conhecem vão começar a ver que esses sermões não são só algo que você gosta são coisas que te mudam você podia dizer antes que não podia ter nenhuma paz e alegria você só não gosta desses sermões eles começaram a te dar paz e alegria o versículo 6 diz o Senhor seu Deus se considerar o seu coração para que você ame e viva o que significa eles não estavam vivos antes Paulo disse então eu morri não está falando sobre vida biológica está falando sobre vida espiritual aqui está o que é importante a vida biológica ela vem gradualmente e eu acho que isso é importante a vida espiritual ela também funciona assim eu tenho certeza que muitas pessoas quando ouvem a gente pregando desse jeito esses dois primeiros pontos eles ficam eles amar a Deus significando que ele se torna a maior beleza em sua vida e você começa a mudar e você começa muitas pessoas ficam assustadas poxa esse é um padrão tão grande e pense isso é vida espiritual pense como é a vida biológica como ela começa ela começa com você sendo um bebê já está vivo óbvio que está mas olhe para os bebês os bebês eles parecem um caso perdido os bebês você tem que carregar eles porque senão eles não saem do lugar eles apenas tomam e tomam você tem que dar comida a eles você tem que limpar eles você tem que dar banho neles você tem que carregar eles eles sinceramente parecem um caso perdido porque eles não conseguem fazer simplesmente nada você tem que levá-los para todos os lugares você tem que protegê-los das coisas você tem que proteger eles deles mesmos ó eu não consigo te dizer quantas vezes os meus filhos quando eram pequenininhos quando eles estavam chorando e gritando por algo eu pensava se você pudesse pelo menos raciocinar comigo entender o que eu estou dizendo mas é óbvio que isso não ajudava bem a vida espiritual apesar de ser essa essa realidade no momento em que seu coração é circuncidado no momento que você recebe um novo coração tudo isso é implantado em você é uma semente incorruptível imortal e leva um tempo para tudo Jonathan Edwards ainda estava crescendo essas coisas não estavam prontas em quem está vivo espiritualmente ou seja não estavam plenamente desenvolvidas lá Paulo diz em Romano 7 eu me deleito na lei de Deus no meu íntimo ele é um novo homem mas ele vê em seu corpo ainda coisas que combatem essa lei outra lei operando a lei essa nova vida ela é imortal ela sempre vai vencer mas há oposições isso não quer dizer que ele não estava vivo você vê um bebê está vivo e há um crescimento gradual inevitável inexorável como acontece com os bebês eles tem que ser carregados mas não para sempre eles tem que ser alimentados mas não para sempre eles tem que ser é é terrível como você vê crente que são crentes há 20 anos ai eu sou uma ovelhinha perdida ninguém me ajuda como assim você é essa ovelhinha que não sabe fazer nada 20 anos você ainda é um bebê não pode ser simplesmente não pode ser apesar da nova vida começar muito é parecendo frágil ela é vida ela é um poder e ela é uma vida imortal ou seja leva tempo mas é orgânico um bebê vai ficar adulto com 20 mas é orgânico o crescimento é interno não é coisa externa você vai botando coisas nele e ele vai ficando maior você bota um capacete maior um braço de pau não são coisas externas todo o crescimento externo não é o crescimento da nova vida por exemplo você pode aumentar uma pilha de tijolo mas o que acontece você pode aumentar 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 pode até fazer uma torre de babel com ela mas o que acontece é que você só está aumentando o número de tijolos não está ficando mais complexo não está ficando diferente é a mesma coisa só em uma maior quantidade está crescendo mas você vê isso não tem nada a ver com o crescimento biológico e muito menos com o espiritual porque o crescimento espiritual é uma coisa que acontece internamente o bebê cresce porque a vida dele cresce não é porque eu coloco coisas externas você simplesmente colocando mais tijolo a pilha cresce o crescimento espiritual é de dentro para fora há uma nova vida é óbvio que ela precisa da instrução bíblica ela precisa dos meios de graça mas essa nova vida internamente tem olhos para ver ouvidos para ouvir tem um coração para sentir ela está crescendo de dentro para fora o organismo está se tornando mais e mais complexo o cérebro do bebê está se tornando mais complexo todo o seu organismo está se tornando mais complexo à medida que está crescendo não é só empilhar mais coisas iguais mais tijolo um em cima do outro é assim o crescimento espiritual real é sinal de um novo coração é que você não apenas cresce mecanicamente mais conhecimento mais doutrina mais sermão mais cultos mais 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 você não apenas aprende mais textos bíblicos você não apenas leu a bíblia mais vezes agora já li 30 vezes e recebe mais distintivos de cursos lidos biblioteca maior e ajuda faz coisas para os outros cristãos na igreja não, não, não organicamente você se torna uma pessoa mais sábia vai crescendo em complexidade aquilo sabe como a mente do bebê ele vai crescendo mas o cérebro vai ficando mais complexo e vai ficando mais sábio e conhecendo mais coisas essas mudanças são internas você não só cresce mais em mais sermões que você ouviu você se torna uma pessoa mais sábia sabe lidar mais com o sofrimento com a dor com a crítica com o desprezo em como o mundo te trata você sabe lidar mais com perdas e vai sabendo lidar com a morte você está crescendo em complexidade você não repete as mesmas coisas todo ano aprendendo as mesmas coisas você está se tornando mais profundo você está se tornando mais feliz você está se tornando mais alegre você pode dizer como Paulo aprendi a estar contente você vê ele está dizendo o seguinte eu cresci não foi uma coisa assim eu fui crescendo eu fui crescendo e agora eu aprendi a estar contente em toda a situação não era assim desde o início não foi daqui para lá eu fui crescendo essa nova vida eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação agora eu sei eu sei passar necessidade estar com fome ou ter abundância nada disso me afasta de Cristo nada disso me coloca em parafuso me coloca no buraco ou me faz ficar elevado você se torna mais capaz de se arrepender mais rápido diante de Deus mais forte Paulo vai dizer fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder tomar e torna a armadura você não vai ficar a vida inteira com essa coisa eu sou uma ovelhinha não sei o que ninguém está me carregando você se torna um soldado você pode resistir no dia mau você está crescendo porque essa é a vida espiritual você cresce é estranho se for diferente porque não é vida você cresce agora é óbvio que se você só juntar sermões sobre sermões nos próximos dez anos como alguém junta uma pilha de tijolos no final a pilha de tijolos não é mais complexa ela é a mesma coisa que era antes só que com mais tijolos você ouve trezentos sermões mas não se torna mais sábio não sabe lidar com a dor não sabe terá a tua alegria em Cristo não cresce você cresce na graça você cresce na vida espiritual você cresce no caráter espiritual isso é muito diferente do crescimento mecânico você tem esse coração é isso que Moisés está falando alguns podem dizer bem, quer dizer você já nasceu de novo não importa o quanto hábitos difíceis você conseguiu mudar Nicodemos era um pilar da sociedade mas Jesus disse você deve nascer de novo você tem que ter um coração circuncidado tudo que você está fazendo é amontoar pilhas de coisas não há mudanças reais o teu coração que é a fonte das suas motivações desejos fazer ele não mudou é a mesma coisa Deus não é mais belo Deus não é mais lindo para você não é é o que Jonathan Hazus dizia para a sua cidade em Northampton ou toda Massachusetts todos vocês são batizados mas a maioria de vocês não tem um novo coração você diz bem alguns vão dizer eu não sei eu devia ter determinadas experiências específicas não você vê que as coisas são muito diferentes de como Deus salvou Pedro como salvou Paulo algumas pessoas fica evidente que Deus estava fazendo algo em Paulo muito antes daquele dia que finalmente ele teve aquele encontro no caminho de Damasco porque ele estava lutando contra os aguilhões mas Deus diz é inútil é inútil Deus estava lá ou seja é mas em todos os criativos é um começo de uma nova consciência espiritual é o começo quando eu parei apenas de saber sobre Deus isso é o começo de uma realidade espiritual foi quando todas as mudanças começaram de fato na minha vida às vezes não é dramático nunca é imediatamente todas as coisas já que é a vida a vida que cresce você deve ter o teu coração circuncidado você deve receber um coração circuncidado nós vamos ser e você deve saber se você tem isso porque ter isso é o que define tudo não diga simplesmente nessa noite se você às vezes quando eu vivo e pensa ó Deus me dê um novo coração eu preciso de um novo coração porque porque eu quero ser uma pessoa melhor não vai funcionar não funciona assim o que você deve fazer eu quero que você veja como Deus é obteve um coração para nós Deus começa a mudar as entranhas do nosso ser nos mostrando não só que ele nos dá um novo coração mas como ele obteve um coração para nós um novo coração isso é que move a nossa alma como Deus obteve um coração para nós nós fomos banidos nós fomos exilados nós em nossos pais fomos banidos e tudo que nós nascemos nesse mundo é com um coração que amava tudo menos Deus e nossos pais no jardim lá porque queriam algo que não era Deus então todas as coisas caíram eles foram exilados foram banidos foram expulsos como o texto está dizendo aqui e a resposta é é é é é que nós merecemos como eu disse não há nenhum plano de salvação na lei a lei só diz que se você pecar você está condenado aí o que eu faço para não ser condenado você não faz nada a lei já deu sentença temos que fazer você está condenado você está debaixo da maldição você só está esperando para ouvir o malditos no fim a lei não tem plano de salvação a lei diz que uma vez que você peca você morre ah e então volte para searmos e pense na circuncisão muitos estão dizendo é eu não quero pensar sobre isso porque essa foi a maneira pela qual os israelitas fizeram seu compromisso com Deus porque porque era assim porque tinha que ser assim porque que não era uma coisa mais simples assim uma coisa porque que não fez uma tatuagem em vez de cortar o prepúcio que tal uma mecha do cabelo não é porque circuncisão sangue dor é nojento esse é o ponto quando Abraão lá partiu os animais em Gênesis 15 e caminhou e Deus é que passou entre os animais mas por que por que isso por que pedaços de animais mortos como a gente sabe que a aliança era feita eu prometo que falei o que eu devo fazer ou então vou ser cortado é isso que a circuncisão significava para os judeus nós obedeceremos nós temos a marca nós temos o corte nós sabemos o que vai acontecer se nós não obedecermos porque a circuncisão era a dramatização da maldição do pecado a maldição da aliança olhe para os elementos da santa ceia não são elementos leves não é sangue corpo partido esse é o meu corpo que é partido por vós esse é o meu sangue qual a penalidade do pecado quando você mente para alguém você cria uma separação entre vocês quando você trapaceia quando você é cruel cada ato que o ser humano faz o isola dos outros seres humanos cada mentira que ele conta deixa ele mais isolado ele tem que se proteger daqui em diante para não ser descoberto cada atitude cruel isola ele de outras pessoas todos todo o pecado ele é destruidor de comunhão no inferno não haverá comunhão não com Deus não haverá comunhão entre homem e homem não há comunhão entre os demônios eles não se amam eles não são companheiros eles são sóis é o que o pecado faz no fim o inferno é que eu que amava o meu ego sou deixado para sempre com ele não tem comunhão com ninguém o ego tomou tudo não tem espaço para isso não há companheirismo entre demônios nem entre perdidos não há confrarias no inferno o pecado não vai me alienar só de Deus me aliena de todas as coisas de toda a criação eu fico para sempre mergulhado em mim mesmo é o egoísmo final é a autopiedade final é o vitimismo final eu fico ali chocando todas essas coisas eu sendo o centro de tudo sem ter nada é o verme que nunca morre é ser separado das pessoas aqui Deus fala que eles vão ser banidos separado do seu país separado de Deus a circuncisão representa o que deveríamos experimentar ser banido de tudo e estar sozinho finalmente porque é o que o pecado faz na cruz então séculos atrás numa tarde noite que se transformou na escuridão mais palpável que esse mundo já viu Jesus foi cortado a circuncisão foi feita espinha na testa lança perfurando o coração prego nas mãos ele estava sendo cortado quando ele disse Deus por que me desamparar você está dizendo eu fui cortado de tudo eu estou completamente sozinho ele não tinha ninguém ele estava totalmente só sem a face de Deus sem a alegria que vem de Deus a paz que vem de Deus da comunhão com Deus e de mais nada é a solidão final ele não estava apenas sendo cortado fisicamente Isaías 53 diz mas ele foi traspassado por nossas transgressões ele foi esmagado por nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados agora e somente agora porque a gente está no final desse sermão você tem e porque isso continuamente está vindo a você se você tem olhado para o evangelho continuamente como Moisés quando vai dizer as coisas mais importantes deixou para a coisa mais importante final ser essa realidade o verdadeiro problema final do ser humano você pode entender passagens como Colossenses 2 1 e 12 que diz cristãos vocês foram circuncidados na circuncisão de Cristo na cruz e vocês foram batizados no batismo de Cristo você lê e se pensa o que mas agora talvez quando você entende o que é coração o que é circuncisão o que Moisés está dizendo o que Paulo estava dizendo quando você estava falando sobre o décimo mandamento na cruz de Cristo que estava experimentando o corte cósmico que a circuncisão era só uma metáfora agora a metáfora não era mais metáfora a metáfora era a realidade a lei está fazendo o seu trabalho e ela não tem um plano de salvação para o homem ela acorda finalmente é por isso que quando o homem pecou como símbolo dela Deus botou uma espada flamejante ela vai te cortar você não pode voltar você está cortado está banido um dia Jesus foi em direção àquela espada Jesus estava experimentando a circuncisão do julgamento ele estava sendo cortado ele estava recebendo o que nós merecemos ele estava recebendo a penalidade como eu disse na porta do Éden estava aquela espada e aquela espada o cortou é por isso que eu posso voltar é por isso que eu posso ter um coração circuncidado porque ele foi circuncidado com a circuncisão que eu devia e é isso é a visão quando Deus dá olhos para ver isso como ele diz mas até hoje Deus não deu olhos para ver quando eu vejo Cristo dessa forma então eu sou transformado eu tenho um novo coração é isso que me dá um novo coração é isso que faz o que Dionito disse o que antes era um dever agora é o que nós mais queremos queremos obedecer por causa da beleza de Deus que nós vimos em Cristo não obedecemos porque por causa da lei e porque queremos ir para o céu obedecemos porque nós queremos comunhão com ele nós queremos provar cada vez mais porque provamos e ele é bom nós não falamos ah Deus ele é ele é suficiente mais não temos mais mais agora Deus realmente é alegria mas não temos mais ele é alegria mesmo é a alegria que eu experimento se o modo como ele obtive um novo coração move as tuas entranhas isso é o começo de um novo coração quando você percebe que o jeito que ele nos deu um novo coração foi o coração dele ser literalmente traspassado por uma lança e ele ser literalmente traspassado pela espada da lei porque a lei não tinha nenhum plano de salvação então Deus começa a ser lindo para você é o que Jonathan Atras diz e não mais útil é lindo é lindo e você apenas pedir a Deus eu quero um novo coração para viver uma vida certa está tudo errado para receber as bênçãos se o que Jesus fez seu corte sua experiência se o que ele fez para obter um novo coração te comove move e esse coração é que controla a mente a vontade então você tem um novo coração é isso que Jonathan Atras queria para aquelas pessoas isso é a beleza que une prazer e dever porque como John Newton disse nosso prazer e nosso dever embora antes opostos desde que vimos sua beleza estão unidos para nunca mais se separar e o próximo verso do hino diz ver a lei cumprida por Cristo e ouvir sua voz de perdão transforma o escravo em um filho e transforma o nosso dever na nossa escolha a beleza do que Jesus Cristo fez na cruz sendo a circuncisão é que circuncida o nosso coração isso te comove então esse é o começo do novo coração vai crescer vai ser expandido Paulo vai te chamar para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento conhecer a largura profunda a profundidade mas o novo coração vai inexoravelmente nessa direção vamos ficar de pé é sexta-feira chegam trazendo a noite seu manto Jesus em súplicas enquanto Pedro sucumbe ao encanto do som Judas com seu beijo selou o destino traição que esforço pronto no silêncio da noite e a esperança para se se esconder mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer Pilatos em sua indecisão o sinetro o sinetro em conspiração a tuba em escárnio desconhece a ressurreição discípulos fugitivos corações partidos Maria em lágrimas Pedro nega o galo canta anunciando amanhã que tarda é sexta-feira tua má criação mas o domingo se anuncia trazendo redenção nosso Salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui a coroa de espias o sangue que escolhe marcas de amor infinito é a sexta-feira mas a esperança do domingo não está tão distante elevado na cruz entre criminosos a dor se faz presente o véu se rasga a terra treme o céu escurece o silêncio envolvente a pedra colocada os guardas se postam a vigília começa mas a promessa do domingo no coração ainda cresce é sexta-feira mas não é o fim domingo vem aí com vitória sem fim a escuridão parece reinar a morte sorrir certa de sua vitória é sexta-feira mas a história ainda não contou sua glória o pecado ajuda a ter vencido a esperança parece falha mas a luz do domingo já começa a brilhar o túmulo agora vazio a pedra removida Jesus ressuscitou trazendo vida manhã de domingo brilha a esperança restaurada a morte foi vencida a regressão proclamada é sexta-feira mas a alegria vem com o amanhecer domingo já chegou ensinado nos a renascer nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que sombra sua santidade diminui a coroa de espinhos o sangue que escorre marcas de amor infinito é sexta-feira mas a esperança do domingo não